E quantos anos você tinha, Everton, quando você veio pra cá? 24, já. O Everton tinha 24 anos quando começou a jogar profissional. Morando com os ratos lá em... aonde você morou com os ratos? É, Calum City. Lá em Calum City, ele e 3, 4 ratos dividiram um apartamento. É, o primeiro... E as baratas também. A primeira moradia foi... Acordava às vezes com as baratas caminhando na cabeça, assim, e... Foi duro. Primeiro ano aqui foi duro. Fala, craques! Soltam, fala, craques. Fala, craques! Aí, moleque, esse aqui é demais. Hoje eu trouxe aqui um cara muito especial pra gente poder conversar sobre idade no futebol. Se você tem mais de 20 anos, se você tem mais de 17 anos, desanimou, ah, não tem espaço pra mim, não vou conseguir. Hoje eu trouxe o Everton, que hoje ele é um dos principais atacantes aqui de Hong Kong. É um cara que joga num dos maiores times aqui de Hong Kong. Fez um contrato de 3 anos, tem uma vida aí cheia de patrocínio, da Adidas e tal. De vez em quando ele dá uma moral pra mim, dá um presentinho. Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história, fica com a gente até o final desse vídeo, porque eu quero conectar vocês com essa ideia, com esse pensamento. E a aula online específica sobre idades vai estar aqui no link da descrição desse vídeo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de todos os processos, aí de 10 até 16, de 17 até 20, 20 pra cima, o que você precisa fazer, e a gente vai falar um pouquinho com o Everton sobre isso, clica aqui no link da descrição desse vídeo, beleza? Então, vamos pra cima. Everton, conta aí pra nós, mano, o que aconteceu na adolescência, que você não conseguiu se envolver, se misturar ao mundo do futebol, e o tempo acabou passando. O que houve? Como é que foi a tua adolescência aí no futebol? Então, Ticão, é um prazer falar com você aqui, de compartilhar esse vídeo com vocês. Então, eu na minha adolescência, com 15, 16 anos, eu fui fazer uma peneira, um teste no Juventude de Caxias, e acabei passando nessa peneira, tive a chance de poder participar do grupo juvenil lá do Juventude. E aí, tava bem, a gente fez a pré-temporada. O Everton é da... fala a tua cidade aí, Everton. Soledade. Soledade. Tem duas... tem 500 pessoas morando em Soledade, tá? Então, aí acabei passando na peneira, e foi selecionado pra participar do grupo juvenil do Juventude. E aí, a gente teve um período de treinamento lá, durante um dia e pouco, dois meses, e eu acabei machucando o meu tornozelo. E aí, nesse período, acabou trocando treinador e tal. E quando o treinador chegou, quando eu tava machucado, ele não sabia como que era o meu estilo, e eu machucado, parado, não podia fazer, podia mostrar meu trabalho, e acabou falando pra comissão lá, que não ia me usar, ia me dispensar. E eu meia a minha mochila e fui embora. Ó, número um, injustiça. Ah, injustiçado, fizeram sacanagem comigo. É, e aí, nesse período, eu até pensei em muitas coisas, pensei em largar o futebol já nesse momento, já com decepção, mas eu queria muito isso pra mim, sabe? Eu sabia que no meu potencial, eu sabia da minha qualidade que eu tinha de ser um grande jogador. E aí, eu acabei indo pro Paraná, no Paranavaí, lá, fazendo outra peneira. Acabei passando também. E aí, fiquei lá treinando dois meses também. Tava perto de começar o campeonato também. Eu me dei uma bobeira na cabeça, e eu peguei minhas coisas, coloquei na mochila e fui embora. Por quê? O que que era? A dificuldade de estar sozinho, longe do pai e da mãe, lugares estranhos, sensações ruins, o que foi? É, porque na verdade, eu sempre fui... A minha família sempre foi muito unida, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente sempre foi unido, e até hoje sempre vai ser, a gente é bem unido. Então, no começo, foi um pouco de dificuldade ficar longe do pai e da mãe, sempre ao lado do pai e da mãe, dando suporte e tal. E aí, acabou um treino assim, eu falei, ah, não quero mais isso, quero ficar com cheio, quero voltar pra casa, quero ficar com meus pais. E acabei arrumando minha mochila e peguei um ônibus e voltei pra minha cidade. Tanto é que eu nem dei satisfação pro técnico, dirigente, nada. O que a gente pode colher nesse primeiro momento da vida do Everton é injustiça, ou tava lá no Juventude, chegou um outro cara, nem sabia, nem conhecia, tocou ele fora. Segundo lugar, distância. Às vezes, a imaturidade emocional, de lidar com o momento, lidar com distância, lidar com sensações ruins, com a dificuldade desse desprendimento do pai e da mãe, da família que a gente tem, logo no começo da nossa caminhada, no começo da nossa história, que você precisa tomar decisões difíceis. E é sempre por causa disso que eu falo pra vocês, ter um plano só. Porque se você tem um outro plano, na hora que chega o momento difícil, você vai utilizar o plano. Se você tem alguma outra coisa, alguma outra solução pra tua dificuldade, pra sensação ruim que você tá tendo, você vai acabar utilizando, vai acabar apertando o botão, né, Everton? Pô, eu tenho lá o meu pai e a minha mãe, cara, ó, eu vou voltar pra minha casa. Tô vivendo uma sensação difícil, vou voltar pra minha casa. Então, Everton, agora conta pra nós como é que foi esse processo que você passou pra, cara, com 24 anos de idade, se tornar profissional aqui em Hong Kong. o que você fez pra que essa oportunidade chegasse até você? não sei o que você fez com o meu, já falei, a partir do momento que eu deixei o Paraná lá, eu tava praticamente com 18 anos, eu resolvi que ele estava pro exército. E aí, foi um período, um ano e pouco, eu fiquei no exército lá, e jogava futebol praticamente todos os dias no exército. Eu tava sempre focado no futebol. e aí eu, quando venceu o meu período do exército, eu peguei e saí do exército e voltei pra minha cidade, perto do meu pai e da minha mãe de novo. E aí, comecei a jogar os amadores principais da minha cidade, região lá, e fiquei jogando dos praticamente 19, 20 anos até os 24. Então, sempre jogando futebol amador nas regiões ali, na tua cidade? É, sempre tava jogando, contando ali, ali da, da minha cidade, ali do interior, e jogava praticamente todos os dias, assim, dia de semana. Eu tinha meu emprego dia de semana, trabalhava dia de semana, mas sempre focado no objetivo do futebol. Tanto é que treinar, trabalhava durante o dia, à noite ia treinar e sempre tinha um jogo outro final de semana jogava sábado, sexta, sábado e domingo. E você nem imaginava mais esse negócio de ser profissional no futebol? Isso não fazia mais parte da tua imaginação? Até porque eu achava que já tinha passado o meu tempo, a idade avançada normalmente é 16, 17 anos ali, o pessoal já tá já tá indirecionado, já tá indirecionado, fica bem calificado. Então, quando eu saí do exército, eu pensei e já imaginava que não teria mais oponido nada, mas sempre todos os campeonatos que eu ia jogar na minha cidade, no futebol, eu sempre focado em dar o meu melhor que sabia, por mais que tava difícil o negócio, eu sabia que uma hora ia aparecer uma oportunidade pra mim, eu sabia do meu potencial e da minha qualidade. eu ia entrar na minha cidade, como na região, eu sempre tinha a proposta dos melhores times, assim, o melhor pagamento era o meu, sempre e tal, sempre tinha algum profissional que jogou profissional e parou de jogar e foi pra Vaz, ou aposentou e foi pra Vaz, um colega 2, durante 22, 23, 24 anos, eu tava jogando sempre, o Fábio Hockenbach, acho que você conhece a maioria do que o pessoal deve conhecer, ele é da minha cidade, então ele parou de jogar com 34 anos e aí voltou pra cidade e começou a jogar Vaz. Que interessante, aí o que eu sempre falo, no futebol amador, na Vaz, sempre vai ter alguém que pode te conectar com o futebol, por quê? Porque tem ali empresários, tem ex-jogadores, cara, o jogador, ele fede a grama, ele vai estar onde? depois que ele parar, ele vai estar no meio da grama, vai estar competindo e é lá na competição que você pode se envolver. Meu pai também sempre tava junto, sempre me acompanhava nos jogos, tanto na cidade como não ia pra outra cidade, ele sempre me acompanhava pra estar junto comigo e ele sempre me falava assim, enquanto eu entrar dentro de campo esquece tudo, foca num jogo que você é o melhor, você tem qualidade que uma hora vai aparecer algo melhor pra você. Meu pai sempre me acompanhava, sabe? Isso foi muito importante pra mim. Meu pai me acompanhando, me incentivando. Meu pai também sempre me falava uma coisa que eu lembrei agora que eu nunca esqueci. Ele falava, continua trabalhando, mostrando teu futebol dentro de campo, que sempre tem alguém em volta de campo, um empresário, um ex-jogador, alguém que pode te influenciar, que pode te indicar pra um clube. Olha aqui a sabedoria do véio. Um abraço pro véio Vilmar. Poder saber que sempre tem alguém olhando, cara. Sempre vai ter. Isso aqui também é o que eu sempre escutei. sempre tem alguém olhando, cara. Se você tá fazendo o teu trabalho comprometido, depois eu vou contar a minha história como que eu vim pra China também. Foi um processo mais ou menos, lógico, diferente do Everton, porque eu já fiz base, mas também foi um processo que eu não esperava. Vai, manda lá, Everton. Então, aí ele sempre me acompanhava, me dava essas dicas e eu nunca tirei na cabeça esses negócios, essas dicas que ele me dava, sabe? E sempre onde tu for jogar, se tu for jogar com teus amigos, ali dá até o melhor que vai ter alguém olhando. Sempre vai ter alguém olhando, acompanhando. E foi nesse período de 24 anos que eu tava, tava jogando uma final da minha cidade lá no municipal e a gente acabou ganhando, eu fiz, não vou lembrar agora, dois ou três gols, fui o craque do jogo e tal, fui o goleador, melhor do jogador do campeonato e tem um Vanderlei, até um grande abraço ao Vanderlei, ele chegou em mim e perguntou se eu tinha interesse em vir jogar em Hong Kong. Jogar não, fazer um teste, tentar alguma coisa em Hong Kong, né? A oportunidade surgiu pra ele porque ele tava envolvido e se destacando, são dois conceitos que eu sempre falo pra vocês, ah, mas não surge oportunidade pra mim no futebol, escute o que eu vou dizer pra você, se você tiver envolvido e se destacando, a oportunidade vem até você, você não vai nem precisar ir atrás dela, o problema é que vocês querem oportunidade sem destaque, pra você ter oportunidade, você precisa se destacar, o intermediador entre você e a oportunidade que você tanto sonha é o destaque, é isso que o Évito acabou de dizer, se você não se destacar, não vai aparecer oportunidade, não adianta, então, você ser normal, não adianta você fazer o que todo mundo tá fazendo, não adianta você dominar e tocar pra trás, não adianta você não assumir os riscos, não adianta você não colocar o coração dentro desse negócio, porque a oportunidade só vai aparecer pra quem se destaca, seja onde for, o Évito lá no fim do mundo, numa cidadezinha morta com farofa, surgiu um louco lá que falou o que pra você, Évito? Se eu tinha interesse de vir conhecer Hong Kong, fazer um teste, tentar a sorte, vamos dizer, tentar a sorte aqui em Hong Kong, no futebol, eu não pensei duas vezes, falei, vamos, vamos hoje. A gente chegou aí, daí foi por que um clube, consegui treinar um dia, no outro dia eles falaram que não precisar, me dispensar, e a gente conseguiu outro clube pra fazer um teste, aí eu cheguei lá no clube, comecei a treinar, e eles acabaram gostando de mim, no Wontai Si, primeiro ano que eu cheguei em Hong Kong, só que eles já estavam com o limite de estrangeiro estourado, que é seis estrangeiros aqui em Hong Kong, eles já tinham seis estrangeiros, aí eu lembro que o treinador falou, eu estava aqui em agosto, nessa época em agosto, ele falou, se tu quiser, tu pode ficar aqui em Hong Kong, treinando com nós até janeiro, que daí vai abrir mais uma vaga, a gente pode descrever em janeiro, e eu topei, fiquei aí treinando de agosto a janeiro, mudava. Riscos, assumindo riscos, futebol não tem nada certo, ele veio pra cá sem nada certo, assumindo riscos, sem receber, sem nada. Lá em Callum City, ele e três, quatro ratos dividiram um apartamento, o primeiro moradinho aqui, a primeira moradia foi, acordava às vezes com as baratas caminhando na cabeça, assim, foi duro, o primeiro ano aqui foi duro, mas sempre focado no objetivo, no objetivo. E aí, quando chegou janeiro ali, consegui, eles me inscreveram no campeonato, assinei o contrato, comecei a receber, e já durante a segunda metade do campeonato, até maio, eu consegui me destacar, fui bem no time, fiz alguns gols, ajudei a equipe, tanto é quando chegou ao final da temporada, já tinha dois ou três times que queriam contar comigo para a próxima temporada. E aí, eu já estava com 25 anos, praticamente. Olha que coisa bacana, a história do Everton me emociona, porque assim, todo mundo olha e acha que é fácil para quem está jogando futebol, e a gente vive um mundo, aqui, no nível do futebol que nós estamos jogando, em que, cara, todo mundo foi guerreiro, pau-ferro, sabe, não existe nenhuma estrela aqui, não existe nada de estrela, nós estamos construindo a nossa vida financeira de uma forma sólida, tamo, graças a Deus, está todo mundo ganhando o seu dinheiro, mas o nível que a gente joga é o nível mediano do futebol, e só tem guerreiro, nego que dormiu com rato, com barata, que teve que passar fome, que assumiu responsabilidade, que assumiu risco, mas que tinha um plano de vida, e esse plano era o futebol. E uma vez que o Everton pulou para cá e viu que essa era a oportunidade da vida dele, ele teve que enfrentar as baratas, teve que enfrentar os ratos, teve que enfrentar oposição, chegou, não passou em teste de time. A gente tem os caminhos, eu fiz o caminho mais normal do futebol, fiz ali a base, passei na peneira, cresci dentro de um clube, me profissionalizei, aí fui cumprindo as etapas do processo, o Everton fez um caminho ao contrário, porque talvez a maturidade emocional nossa, ela era diferente. O Everton foi alcançar uma maturidade emocional para poder lidar com distância, com determinados tipos de coisa, mais velho, e eu já tinha essa maturidade mais nova. E acontece muito com os jovens aqui, que às vezes o cara não vai alcançar o resultado na vida dele, não é porque ele não é bom, o Everton aqui para mim é o melhor jogador de Hong Kong, e em breve vocês vão ver esse cara aqui em lugares melhores. Esse cara aqui tem uma qualidade técnica, tem uma qualidade física, a gente jogou junto no Yulon, é impressionante. Eu já joguei com bons jogadores no futebol brasileiro, e o Everton, ele é melhor do que muito cara que tem visibilidade hoje no futebol brasileiro. E cara, tem muito jogador com qualidade que às vezes não tem a maturidade emocional para lidar com o momento, com as circunstâncias, por causa disso, que no link da descrição desse vídeo você também tem acesso ao curso de desenvolvimento de confiança, de desenvolvimento mental para você se adaptar, você se conectar com o teu sonho no momento que precisa. O Everton teve, apareceu na vida do Everton o Vanderlei, não é, Everton? Vanderlei. Que, poxa, foi um facilitador, mas ele só apareceu na vida do Everton porque o Everton se destacou e porque o Everton estava envolvido no mundo do futebol e fazendo bem feito. Então, assim, hoje o Everton aqui é uma realidade, todo mundo quer o Everton, jogar contra ele é um saco, eu odeio jogar contra ele porque é um jogador que sempre define jogo, um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande e eu tenho que ficar ali dando porrada nele e apanhando dele o jogo todo. Mas, enfim, o que eu queria nesse vídeo agradecer também ao Everton e a mensagem que se passa é o seguinte, cara, se você estiver conectado, se você estiver envolvido, se você estiver se destacando, acredite, vai ter sempre alguém olhando, vai sempre ter alguém olhando, vai ter sempre alguém observando e às vezes é exatamente isso que você precisa entender. Às vezes a tua oportunidade está onde você menos espera, onde você menos acredita, no lugar mais feio do mundo. Tem alguém lá que pode olhar para você, conectar você com uma oportunidade. Então, eu queria agradecer aqui o Everton. Mano, vamos junto, mano. Obrigado por estar aqui. O Everton já participou de vários vídeos aqui no canal. Se você não viu o vídeo aqui de atacantes, o Everton dá uma aula de atacantes para nós lá na Everton. Nós jogamos junto no Yulon e há quantos anos atrás? Dois anos já atrás. Dois anos atrás, hein, Pedro? Vamos botar uma taça junto. Mas nós somos vizinhos. Nós somos vizinhos, mas nós somos adversários. Daí, antes do jogo, eu fico assim, dizendo, não, o pessoal aqui do nosso time não está com vontade de jogar, fique tranquilo, o jogo vai ser fácil. Ele fica com conversa afiada para mim, não, quem vai jogar é fulano, Beltrán. Mas chega lá no jogo, é... O pau pega. O pau pega. Os últimos dois jogos, ele me machucou. Quero deixar isso bem claro. Tem que buscar a foto, aí deu no chão, porque você me deu umas rasgar, ficou duas semanas me doendo a perna. Um cara bruto mesmo. Mas é isso aí, então, craques, não deixa de clicar aqui no link da descrição desse vídeo aqui. Tem conteúdos para você se conectar, tanto o curso quanto a aula, para que você tenha cada dia mais conteúdo para poder lutar pelos teus sonhos. Évito, dá uma mensagem final aí. Minha mensagem final aí é para quem tem o sonho de ser jogador, é acreditar aonde você for, se estiver jogando, participando, você acreditar, está focado 100%. quando você entra nas quatro linhas, você está focado nas quatro linhas para dar o seu melhor 100%, porque tenho certeza que sempre tem alguém olhando. Se você entrar em campo e estiver pensando, ah, o que eu vou fazer depois do jogo? O que eu vou comer depois do jogo? Ah, mãe, eu tenho que resolver um negócio. Meu amigo, você não vai render os 100% que você tem. Então, quando você entrar em campo, esquece tudo. Bota, foca 100% em campo ali, você sabe que você tem em trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir se destacar e sempre vai ter alguém olhando que vai ter, quem sabe, um dia que pode ter a oportunidade de se tornar um grande jogador. Beleza, Everton, brigadão, mano, Deus abençoe. Um beijo lá para a família, para o seu Vilmar. Cara, hoje a gente teve vários conceitos do seu Vilmar em campo, seu Vilmar vai assistir esse vídeo. E amanhã você tem jogo ou não? Amanhã tem jogo. Tem jogo que horas? 5h30. 5h30 contra? Contra o Limen. Contra o Limen. E a gente tem 12h30 contra o Taipu. E nós estamos em um ponto na sua frente, né? Um ponto. É, nós temos que ganhar amanhã. Eu acho que a gente passa aí. Nós temos que ganhar porque senão os homens passam. Então é isso, meus craques. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Meu sonho sagrado que eu tenho certeza que é. Então bora? Bora. Você tem que falar bora para cima. Bora, então. Não, então vamos assim. Valeu, não. Então, ó. Meu sonho sagrado que eu tenho certeza que é. Então bora? Bora para cima. Aí, moleque. Um grande abraço. Um abraço a todos. Valeu.